Você é a tua mãe. Por mais que você negue, por mais que você bata na perna e diz eu não vou viver a vida que a minha mãe teve. Você não tem escolhas. Você é muito mais leal às dores da tua mãe do que livre para fazer as tuas próprias escolhas. Quanto mais você aceita e acolhe, mais livre você se torna. Quanto mais você olha para tudo isso e rejeita querendo ser e fazer diferente, mais você fica presa.